Música Olá, está no ar a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. O tema de hoje é especial. Vamos conversar sobre dois assuntos de extrema importância. As ações do MDS no enfrentamento à microcefalia e a portaria do Ministério que regulamenta o cofinanciamento federal do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Neste tema também falaremos sobre a transferência de recursos na modalidade fundo a fundo. Para tratar sobre o assunto, estamos aqui com a Tereza Campelo, Ministra do MDS, e Ieda Castro, Secretária Nacional de Assistência Social. Olá, sejam bem-vindas. É um prazer tê-las aqui conosco no estúdio da NBR. Prazer é todo nosso. É uma oportunidade sempre estar fazendo essas teleconferências com vocês. Então, queria te cumprimentar, Lília, cumprimentar nossa Secretária Nacional de Assistência Social e Ieda Castro, cumprimentar todos e todas que estão nos assistindo. Acho que nós vamos fazer uma teleconferência hoje com dois assuntos que são assuntos muito importantes e de grande engajamento da assistência social no Brasil todo. Nós somos uma grande rede, governo federal, estados, municípios, hoje consolidar em todos os municípios no Brasil, cumprindo um papel fundamental para a população, não só a população de baixa renda, em situação de vulnerabilidade, mas chega hoje, muitas vezes, aonde não chega a outras áreas do Estado brasileiro. Então, tratar desses dois assuntos, que é blocos de financiamento e o combate ao mosquito da dengue e à zika, é muito importante. Acho que nós vamos ter ao longo da conferência e da nossa teleconferência, esse assunto, que é um assunto de muito interesse, que tinha grande expectativa da rede de assistência social de discutir, que são os blocos de financiamento. Nós mudamos a forma como é organizada o repasse dos recursos e os gastos dos recursos que são repassados pelo governo federal, organizando agora em blocos. Antes, cada despesa, ela era fatiadinha e um dinheiro para cada uma das coisas. Agora, a gente organizou grandes blocos. Com isso, eu acho que nós vamos ter grandes ganhos. Primeiro, facilitar e simplificar os procedimentos, desburocratizar, sem perder o controle, que eu acho que esse é o fundamental. Porque muitas vezes você fala, ah, vamos simplificar, fica pensando que você vai ter menos controle. Ali, não. Na nossa avaliação, a gente vai conseguir ter mais controle ainda da sociedade civil, dos nossos conselhos, municipal, estadual e nacional. E, ao mesmo tempo, permitir que o gestor possa estar fazendo a sua avaliação. O município, às vezes, precisa do dinheiro gasto numa coisa, o outro município tem outra realidade. Então, com isso, eu acho que a gente vai facilitar e viabilizar o financiamento da assistência social. Então, esse assunto é um assunto fundamental na nossa teleconferência e as pessoas vão ter oportunidade de mandar perguntas, tirar dúvidas. Então, eu acho que grande parte das questões que são de interesse hoje da rede de assistência social vai estar sendo discutida ao longo desse tempo de teleconferência nosso. E o outro assunto que eu queria realmente chamar a atenção e pedir um grande engajamento na nossa rede é o combate ao que a gente chama o músculo da dengue, mas é o Aedes aegypti, que não só transmite dengue, transmite chikungunya, transmite várias outras doenças. E agora a gente descobriu que no Brasil a gente tem uma nova cepa, que é um vírus, que é o vírus da zika, que até do ponto de vista da doença, para os seres humanos, era menos agressiva do que a dengue e a chikungunya. A pessoa sofre menos, só que ele tem causado uma terrível doença, que é a microcefalia. Ou seja, quando atinge a gestante, principalmente no começo da gestação, ela causa grandes problemas para o bebê e consequências para o resto da sua vida. Muitos deles se tornarão pessoas com deficiências, portanto... Dependentes. Com grande sofrimento para a família, para a criança, então nós estamos muito empenhados, todos os gestores públicos, mas em especial nós da rede de assistência social, em ajudar a combater o mosquito. Hoje a gente não tem ainda uma vacina contra a zika. A melhor vacina é acabar com os mosquitos, certo? Então, nós estamos, a presidenta convocou uma grande mobilização, está todo mundo envolvido, exército, marinha, aeronáutica, nós estamos com as forças armadas organizadas para ajudar em todos os municípios, principalmente os grandes municípios, que é onde a gente está tendo a maioria dos casos, mas se envolveu a rede de educação toda, então nós estamos com campanha em todas as escolas e a rede de assistência social. Imagina, nós temos 10 mil cras e creias no Brasil. Se a gente puder organizar esses cras e creias, né, junto com o pessoal que vai lá, não só para fazer cadastro, que vai lá para o serviço de assistência social, organizar. Então, a ideia hoje é a gente lançar essa semente, o que a gente pode fazer na rede de assistência social para que vocês discutam, nos mandem sugestões, porque dia 15 nós temos uma outra teleconferência específica para orientar a rede de assistência social, o que nós temos que fazer. A nossa ideia é trabalhar em três grandes frentes. A frente da prevenção, que já disparou no dia 29, né, com o próprio MDS limpando sua casa, limpando o entorno do prédio, limpando a caixa d'água, todo mundo tem que fazer isso. Hoje o nosso apelo é que os cras, ao longo dessa semana, os creias, as repartições, né, as secretarias de assistência social nos municípios, os postos de cadastramento do Bolsa Família, todo mundo, não só limpa e tudo, porque às vezes tem larva do mosquito da dengue em lugar que a gente nem imagina, todo mundo, ah, a caixa d'água está fechada. Vamos abrir a caixa d'água, limpar essa caixa d'água, vamos procurar tudo quanto é tampinha, garrafa, vamos dar uma limpa e ver se a gente tem como mobilizar ali o entorno, a comunidade em torno para fazer isso também. Então, hoje já começa a nossa limpeza nos nossos equipamentos, queria convocar todo mundo para se somar nessa nossa grande tarefa. E dia 19, quando começam as aulas, a rede de educação, as Forças Armadas e nós vamos estar organizados para também fazer uma varredura no país. E depois vocês vão poder conversar com o pessoal da área de saúde que está aqui para nos ajudar no próximo bloco, mas eles vão dizer, e isso que eu já vou adiantar, não basta limpar uma vez só. As pessoas acham que limpou hoje... Tem que ter a manutenção. Limpou hoje, está resolvido. Não, esse mosquito é uma praga, gente. O mosquito, por exemplo, a gente limpou hoje, se amanhã ele botar os ovinhos, daqui a sete dias o negócio está infestado de novo. Então, assim, a gente tem que estar limpando regularmente, semanalmente, para que a gente consiga essa grande vitória que é combater o mosquito e reduzir essa situação de expansão da contaminação por zika no Brasil. Nós estamos trabalhando com a área de acolhida, principalmente das nossas gestantes, que esse sim é uma tarefa bem específica da assistência social. Muitas das gestantes, mesmo as não contaminadas, estão ficando numa situação de pânico. Desprotegidas. Fala um pouco, Edna, como é esse processo de acolhimento com a gestante? Na verdade, é a acolhida mesmo, é abrir o CRAS, para cada vez que uma gestante, que já está até acompanhada pela Unidade Básica de Saúde, ela possa comparecer no CRAS, receba orientação, toda a sua família, os vizinhos. Os riscos da contaminação do bebê não podem gerar desproteção para o bebê e para a família. Então, a acolhida é no sentido de orientar, encaminhar, colaborar, inclusive, com essa campanha educativa da manutenção, como disse a ministra, de manter tudo limpo, tudo sem água represada, que o importante não é nem a sujeira, é a água represada. E aí, as nossas unidades de assistência social, CREA, Centro Pop, todo dia são milhares de pessoas que circulam por esses equipamentos e que podem estar recebendo as orientações. Além de incluir como tema, nos serviços de convivência, nos grupos que se encontram no CRAS, o tema da Zika, o tema da microcefalia, o tema da deficiência, para evitar o preconceito, para incluí-las, ou seja, mesmo que essas crianças nasçam com microcefalia, elas não podem ser rejeitadas, elas precisam ter uma rede de proteção no território para ajudar e proteger essa criança. Ela tem direitos, ela tem o direito de ter a matrícula normal na escola, ela tem o direito de participar dos serviços. Então, é um pouco divulgar para a população que a pessoa, mesmo com deficiência, ela tem direito de ter acesso a todos os serviços públicos e de ser mais protegida. Bom, e você que nos assiste pode participar desta teleconferência pelos telefones. 0 operadora 61-3799-5859 ou 3799-5198. Pelo e-mail tele.mds.gov.br e ainda pelo Twitter. Arroba MDS Comunicação sem cedilha e sem tio. As perguntas sobre microcefalia serão respondidas por nossas convidadas no segundo bloco. Participe, a sua contribuição é muito importante. Bom, ministra, você falou das três frentes, né? A prevenção, a acolhida... A prevenção, a acolhida e a proteção. E a proteção. Que vai chegar exatamente com a nossa rede, ajudando em alguns aspectos. Por exemplo, as crianças com microcefalia, elas têm que ser estimuladas prematuramente, né? Então, quanto antes a gente começar esse processo de estímulo, melhor a criança vai se desenvolver. Então, depende muito do que a gente fizer, principalmente nesses seis primeiros meses. E a ideia é que a rede de assistência se sume à rede de saúde para fazer essa estimulação precoce. A segunda coisa, as crianças, como a Ieda disse, têm direitos. Um desses direitos é o benefício de prestação continuada. Esse é um direito constitucional, ninguém está inventando nada agora, né? A nossa rede de assistência sabe disso. É um benefício que existe desde a Constituição de 88. E as crianças com diagnóstico já comprovado de microcefalia, que tenham baixa renda, ou seja, a família receba menos de um quarto de salário mínimo per capita, têm direito a essa proteção, que é um benefício de proteção. Então, a ideia é que a gente se some nessas três frentes. E a rede de assistência social, que tem tido um papel fundamental para acolher, para apoiar, para fazer referência e contra referência. Muitas vezes a pessoa chega num CRAS e recebe uma orientação de ir para um outro equipamento da saúde, da educação. Então, nós queremos colocar nossa rede de assistência para ajudar, não só na prevenção, combatendo o mosquito, mas também nessa grande frente, apoiando essas famílias que estão ou com suspeita, ou já com diagnóstico de microcefalia. E essa ação, ela é importante, porque mesmo que a estimulação, ela seja distribuída nas unidades de apoio, habilitação e reabilitação, nós também temos uma grande rede privada de assistência social, a rede APAI, Pestalozzi, são entidades que podem se somar nessa grande força e nós ampliarmos a possibilidade dessas crianças se desenvolverem melhor, com essa estimulação, com apoio de casa, com apoio da família, com apoio da escola, com apoio da assistência social. E aí, os efeitos, os impactos negativos que a doença proporciona, ela pode ser minimizada e aí o desenvolvimento da criança ser bem melhor, e ela estar integrada socialmente. E antes de encerrar este bloco, existe um plano de enfrentamento, feito pelo MDS, em linhas gerais. Como que ele... Nós estamos com várias ações de comunicação, inclusive, todo mundo que entrar no nosso site tem lá não só as orientações gerais de como se engajar nesse processo, mas nós já estamos com várias peças de comunicação específicas voltando para o nosso povo. Rádio e novela que nós estamos montando, seja para os nossos gestores, servidores nos municípios, seja para a população que é atendida nos CRAS. Então, estamos com várias peças de comunicação para ajudar os municípios a fazer essa divulgação e mobilizar a população e o pessoal que está ligado na nossa rede de serviços. Vamos estar nos somando nesses grandes dias de mobilização. Já tivemos dia 29, tem essa semana que é a limpeza dos nossos equipamentos, e dia 19 já convocar todo mundo para estar alerta. E a partir daí nós estamos com várias ações que vão ser divulgadas dia 15. E por quê? Porque nós vamos ter um plano específico para a área de assistência social no Brasil. E para isso nós contamos aí com o apoio de vocês em mais uma teleconferência dia 15. Eu quero contar aí com a audiência de todo mundo. Bom, ministra, muito obrigada pela presença. E ainda daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. E até uma próxima oportunidade. Obrigado você, Lilian. Obrigado a todos. Bom trabalho. Bem, e você que nos acompanha, não deixe de fazer perguntas sobre microcefalia. Elas serão respondidas por nossas convidadas no próximo bloco. Os telefones da NBR são 06137995859 ou 37995198. Você pode enviar para o e-mail tele.mds.gov.br E também pode usar o Twitter, arroba mds comunicação, sem cedilha e sem til. A gente volta em seguida. Até já. Estamos de volta com a teleconferência do MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Hoje falando sobre a microcefalia e a portaria do Ministério que regulamenta o cofinanciamento federal do SUAS. Neste bloco, vamos continuar tratando sobre as ações do governo para enfrentar o aumento da microcefalia no país. Ainda aqui conosco, Ieda Castro, secretária nacional de assistência social do MDS. E contamos com a presença de Vanessa Tenório, vice-diretora do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde. Olá, Vanessa. Seja bem-vinda. Ieda já estava aqui conosco. Muito obrigada pela participação de vocês duas. Eu que agradeço. Em nome do Ministério da Saúde, eu agradeço a participação. Eu acho que quanto mais a gente falar sobre esse tema, mais a população fica informada. A gente está vivendo uma situação de emergência em saúde pública de importância nacional. Então, quanto mais a gente conseguir divulgar essa situação e as formas de combate ao vetor, e também a respeito da microcefalia, melhor a população pode nos ajudar nessa tarefa. Olá, Lília. Olá, Vanessa. Olá a todos vocês que estão aí nos assistindo. Essa é uma oportunidade muito boa para nós da assistência social, Vanessa, de fortalecer a intersetorialidade com a saúde. Nós já temos lá em cada território de CRAS, de CREA, de Centro Pop, uma experiência de trabalho conjunto. Então, esse é um desafio para todos nós. Então, as pessoas que estão sendo acometidas diretamente pela Zika, são pessoas que estão nos territórios de CRAS, de CREA, de Unidade Básica de Saúde, de escolas. E se a gente fizer mesmo essa articulação intersetorial muito forte, além de reduzir os danos que são causados ainda pela ausência da vacina, ou mesmo pela dificuldade de higiene, que a nossa educação ambiental ainda é muito precária. Nós ainda jogamos muitas coisas na rua, copo, garrafas, e isso não ajuda muito. Então, essa é uma oportunidade boa de trabalharmos tanto a educação ambiental, a educação cidadã, e estarmos juntos numa tarefa que não é um problema da saúde, é um problema de todos nós, da sociedade, todos nós, principalmente nós mulheres, porque o risco de mulheres em idade reprodutiva é bem maior, mas abrimos esse espaço dentro da assistência social para sensibilizar os nossos gestores, conselheiros, os trabalhadores todos, do nosso engajamento. Afinal, a gente até já sabe, pelas redes sociais, que muitas das nossas redes, dos nossos CRAs estão fazendo atividades bacanas junto lá com a saúde em cada território. O que nós estamos nesse momento é procurando fazer uma coordenação nacional e a ação, ela seja uma ação mais consequente, com bons resultados. Bom, o governo federal está desenvolvendo várias ações para enfrentar o aumento de microcefalia no país. O crescimento dos casos está associado ao Zika vírus, que é um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti e foi identificado pela primeira vez no Brasil em abril de 2015. Esse mosquito também transmite doenças como dengue, chikungunya. Bom, realmente um caso de emergência e de alerta para toda a sociedade. Então, Vanessa, explica para a gente quais são os cuidados que a população precisa ter para se proteger do Zika vírus. Bom, os cuidados são os mesmos de anteriormente, que tinha dengue, agora veio a chikungunya e agora o Zika vírus. É exatamente o combate ao vetor. Então, é sempre aquela mesma história, evitar água parada, às vezes um pequeno recipiente, às vezes um copo que você joga fora e esquece de jogar no lixo. E aquele copo, ele pode virar um criador do mosquito e com isso, esse mosquito pode picar alguém que tenha doença e levar a doença para outras pessoas. Então, o foco mesmo, ele deve ser no combate ao mosquito, apesar que a medida mais eficiente que você tem para evitar que a doença Zika, ela se espalhe pelo Brasil, é exatamente o combate ao vetor. Esse eixo específico é um eixo do nosso plano nacional de enfrentamento ao Aedes aegypti e suas consequências. É o eixo número um, que é o de mobilização e combate ao vetor. Dentro desse eixo, a gente construiu uma série de ações para mobilizar, não só a população, como também todas as outras áreas do governo, aí entra o MDS, entra o Ministério da Integração, o Ministério da Defesa, o Ministério da Educação, que também está uma parceria importante. Então, diversos ministérios estão envolvidos também nesse eixo de combate ao vetor e mobilização. Também temos outros eixos, que é o eixo de cuidado, que é especificamente voltado para o cuidado com a criança e com a gestante que tem o Zika vírus e com outras gestantes também que possivelmente podem estar adquirindo a doença. E também tem o eixo de desenvolvimento tecnológico, educação e pesquisa, que esse eixo, ele é um eixo importante porque ele envolve não só a questão da vacina, que é o desenvolvimento de uma vacina, que é uma coisa que ainda demora um certo tempo para acontecer, mas também envolve outras ações de desenvolvimento tecnológico, de sorologia específica para o Zika vírus, que a gente não tem ainda disponível para a utilização em larga escala, tem fortalecimento dos laboratórios e outras estratégias para combate ao vetor. Então, tem uma série de ações sendo feitas para se evitar, mas o principal é exatamente isso, é você evitar que o mosquito nasça. Se o mosquito não nascer, a Zika não se espalha. E de que forma os agentes de saúde estão atuando nos municípios? Bom, os agentes de combate às endemias já faziam esse trabalho. São agentes específicos, né? São agentes específicos, agentes de combate às endemias, que agora teve um reforço também dos agentes comunitários de saúde, que eles foram totalmente mobilizados para também atuar nessa estratégia, realizar, além dos militares, que também estão atuando no território. Estão sendo feitas visitas domiciliares às casas das pessoas, existe uma meta para se visitar 100% dos imóveis, em vários ciclos. E nessa visitação, os agentes, eles identificam se na casa das pessoas existe algum possível foco, né? E fazem orientações à população. Mas aí é importante que a população não deixe para ver o problema apenas quando o agente estiver na sua casa. Porque o agente, ele vai passar na sua casa e ele vai embora. E como a própria ministra falou muito bem aqui, o mosquito, ele está o tempo todo se reproduzindo. Se ele identificar um local com água parada, ele vai se reproduzir, ele vai colocar os seus ovos ali, que vão virar mosquitos no futuro, né? Então, a gente está reforçando essa questão de sempre estar se olhando, ter esse olhar diferenciado, que às vezes a gente passa por um local na nossa casa, que a gente não olha direito para aquele local e não identifica que aquilo ali pode ser um foco de mosquito. Então, é importante que a população tenha esse olhar diferenciado, não só os agentes de combate às endemias, os agentes comunitários de saúde e os militares que estão fazendo essas visitas, mas também a população possa ver diariamente, ou pelo menos uma vez por semana, que ela possa verificar esses possíveis focos para se evitar a proliferação do mosquito. E, Ieda, como é que os gestores de assistência social, eles podem, né, orientar e mobilizar a população no combate aos ecavírus? Bom, uma coisa inicial que nós recomendamos é que o MDS hoje faz parte de uma sala de situação nacional que foi criada pelo Ministério da Saúde, onde todos os ministérios, eles fazem discussões estratégicas e fazem videoconferências permanentes com municípios e estados. E essas salas de situações, elas se reproduzem nos estados e nos municípios. Então, a nossa orientação é que os gestores de assistência social participem dessa sala de situação, porque o nosso plano, que será lançado no dia 19, que no dia 15, a gente vai estar numa teleconferência falando das instruções, dos procedimentos para o acompanhamento dessas famílias, a gente possa se comunicar via essa sala de situação, que ela é uma sala que tem recursos tecnológicos para videoconferências permanentes. Então, é muito importante que o gestor municipal identifique no seu município se tem a sala de situação no seu município e os órgãos estaduais também nos estados, para que a gente possa facilitar e crie um lugar único dessa conversa. Nós precisamos dar uma linguagem única, evitar ruídos na comunicação, ser claros na informação. Então, essa é uma tarefa inicial. A segunda é fazer essa articulação mesmo de território, que os municípios já sabem e já fazem isso muito bem. Eu fui gestora municipal muitos anos, numa época que chegava a dengue, que ficava muito complicado, o prefeito chamava todos os secretários e nós todos colocávamos a rede a serviço de campanhas educativas. Então, o CRAS, que está no território, ele não pode ignorar que ali tem um problema. Então, ele precisa se inserir na dinâmica da realidade ali da comunidade, participar, envolver, fazer gincanas, envolver os jovens, conhecer não só o seu bairro, mas conhecer também os problemas que afetam o seu bairro e aí aproveitar a oportunidade para fazer uma grande campanha educativa sobre o lugar que a gente mora, sobre o ambiente que a gente está e o cuidado de prevenir doenças, inclusive eliminar o vetor que está causando toda essa tragédia que é afetando diretamente os bebês das mulheres que têm a zika. Não é todas as mulheres, são as mulheres que têm a doença, que são picadas pelo mosquito e que o mosquito trouxe de alguém essa doença para elas. Então, nós, nesse momento, o nosso papel é de colaborar, é de participar, é de se engajar nessa campanha nacional e de trazer para nós aquilo que é específico, que é acompanhar as famílias que estão suspeitas, as mulheres suspeitas ou diagnosticadas que tiveram a zika e que podem estar com seus bebês contaminados. Não tenha certeza de que está. Também isso é muito importante informar. Então, na verdade, só quando o bebê nasce é que nós vamos saber o que de fato aconteceu. E mesmo quando nasce, você ainda tem que avaliar qual é o tamanho da gravidade, da sequela, do comprometimento e muitas vezes a estimulação precoce vai corrigir muitas das dificuldades neurológicas que o bebê apresentou no início. Então, se nossas equipes fizerem capacitação, conseguirem nesse diálogo com a saúde, conseguir levar essa mensagem, nós vamos ter tranquilidade e dar tranquilidade para as famílias que nesse momento é isso que é nossa preocupação. Oferecer todo o apoio que a família precisa para não se sentir em condição de desproteção. Esse é o papel do Estado, esse é o papel dos SUAS e nós não vamos nos furtar dessa responsabilidade. E como a secretária está falando, esses casos de bebês com microcefalia relacionados ao zika vírus estão aumentando. Então, explica para a gente, Vanessa, como que é feito o diagnóstico da microcefalia. Bom, inicialmente é bom destacar que o número de casos que ele está sendo divulgado, 4.180 até o último boletim que foi feito, esses casos são casos suspeitos de microcefalia. Então, a microcefalia é uma doença antiga, já existe há muitos anos, não foi agora que ela iniciou. A microcefalia pode se dar por diversas causas, genéticas, ambientais, existem alguns vírus também que já se causavam microcefalia, já sabidamente se causavam microcefalia, como sífilis, toxoplasmose, rubeula, citomegalovírus. Então, existe, e herpes vírus também, tem algumas outras causas que podem causar a microcefalia. Mas o zika vírus, ele foi identificado como uma outra possível causa. Então, ao nascimento, essa criança é medido o perímetro cefálico da cabeça, no nascimento, e se esse perímetro, se a criança for a termo, se é uma criança que nasceu no tempo, digamos assim, se essa criança tiver o perímetro cefálico abaixo de 32 centímetros, ela é identificada como um caso suspeito de microcefalia. Mas esse caso ainda não é confirmado. Depois, essa criança, ela passa por exames de imagem, no caso, a ultrassom transfontanela, o primeiro exame, depois ela pode passar pela tomografia computadorizada, e aí sim é confirmado o diagnóstico de microcefalia. Então, existe um... não quer dizer que a mulher, pelo fato de ela ter zika vírus, ela automaticamente vai ter uma criança com microcefalia. Isso ainda não foi plenamente estudado, né? O zika... só foi aqui no Brasil que se identificou essa associação, apesar de já existir zika vírus em outros locais, em alguns outros locais. Foi aqui no Brasil que se identificou, foi o SUS que identificou essa associação com a microcefalia. Isso é importante destacar, né? Que o nosso sistema conseguiu identificar isso que nenhum outro país conseguiu. Mas que esses casos que estão sendo divulgados, eles podem ser descartados para microcefalia. A partir do momento que essas crianças passarem pelo exame de imagem, for descartado o diagnóstico de microcefalia. Bom, antes da gente ir para as perguntas, Ieda, como é que o governo está atuando para garantir a proteção das gestantes? Olha, de imediato a proteção da gestante, ela é para além da assistência social. Então, é fundamental que a saúde continue oferecendo todo acessível, todos os cuidados que uma gestante precisa ter. Então, isso é fundamental. Essa é uma tarefa do SUS. O SUS vem fazendo isso e a nossa expectativa é de que elas continuem recebendo. E nós precisamos nos somar a assistência social com orientações sobre direito, com suportes. No caso do BPC para o bebê que está suspeito ou que tem diagnóstico, não é nem suspeito, ele está diagnosticado de microcefalia. Ele é importante porque como o bebê vai precisar fazer estimulação precoce, comparecer muitas vezes na unidade básica de saúde ou no centro de reabilitação. Então, é importante que a família tenha uma renda que possa ajudá-la a oferecer esse suporte que a criança vai precisar. Existem outros recursos que o bebê vai precisar e que, às vezes, a família com baixa renda de até um quarto salário mínimo estaria impossível de oferecer para que a criança se desenvolvesse apesar do diagnóstico da microcefalia. E o apoio na habilitação e reabilitação é claro que reabilitar é uma tarefa também do SUS. O nosso trabalho é de apoiar essas famílias para que elas participem efetivamente da habilitação e da reabilitação e acesso a algumas tecnologias assistíveis que, no futuro, essa família possa precisar para que dê melhor atenção para esse bebê. Então, no plano que nós estamos elaborando, essas atividades, esses procedimentos, nós estamos criando referências com a saúde, quando que a saúde manda para nós, como que nós vamos encaminhar para a saúde, criando esse fluxo, o que significa acompanhar, quantas visitas auxiliares, o que é que nós vamos perguntar para essas famílias, o que é que nós vamos oferecer. Tudo isso está sendo desenhado no plano que, no dia 15, nós vamos conversar com detalhes para todos os gestores e trabalhadores da assistência social. O que é importante, neste momento, é que a assistência tome também conhecimento de como isso funciona, porque essas demandas chegam no CRAS. Outro dia chegou uma demanda bem curiosa. No Nordeste, se distribui muito alevinos, que é para comer a larva. E aí, uma gestora me disse, olha, o usuário lá chegou na assistência perguntando se podia já comer o peixe, porque o peixe já tinha crescido. Eu disse, olha, essa não é uma resposta que nós, na assistência social, saibamos dar. Mas, com a orientação da saúde, com toda essa aproximação maior, a gente vai poder, com certeza, tirar todas essas dúvidas da população e contribuir para que o conhecimento seja pleno. Bom, então vamos... Só para acrescentar, existe no próprio site do Ministério da Saúde, a gente tem os protocolos que foram elaborados. Existe o protocolo de vigilância em saúde, existe o protocolo de assistência à saúde. Existe também um protocolo para a estimulação precoce das crianças. Então, acho importante destacar, tem o nosso site, é o www.saude.gov.br barra combate a Aedes, tudo junto. Então, esse site tem várias informações, então é importante também divulgar para o pessoal que está assistindo, porque quem tiver qualquer dúvida, pode acessar esses protocolos e são bem explicativos para essa nova situação que a gente está vivendo. E tem também um telefone, caso a pessoa não entendeu muito do que está escrito no protocolo, existe também? No protocolo existe o telefone, no protocolo está o telefone também do CIEVS, que é o nosso centro de informações estratégicas em vigilância em saúde. Existe o telefone também da Secretaria de Assistência e os contatos por e-mail também, está tudo lá no protocolo. Ótimo. Então vamos às perguntas, né? Começando aqui com Vanessa. Roberta Lopes, de Teresina, Piauí. Ela pergunta, quais os principais sintomas e consequências do Zika vírus? O Zika vírus, engraçado, 80% das pessoas que têm Zika vírus não têm nenhum sintoma. Então, esse é um dado aproximado de outros surtos que já ocorreram, né? Então, 80% das pessoas podem ter o Zika vírus e não ter nenhuma manifestação. E quando essa manifestação aparece, são manifestações leves, né? Pode dar febre, febre baixa ou até não ter febre, manchas vermelhas no corpo, pintas vermelhas no corpo, coceira. Então, pode dar dor de cabeça, algumas dores nas articulações, dores leves na articulação, vermelhidão nos olhos. Então, assim, são sintomas leves, que desaparecem normalmente de 3 a 7 dias. Então, inicialmente, não era realmente considerada uma doença que causava maiores preocupações. pelo fato de não... Primeiro, por ter vários casos assintomáticos, né? E depois, pelas manifestações, elas serem manifestações leves. Então, normalmente é assim. Já o Jorge Vargas, de Capim Grosso, Bahia, ele faz o seguinte questionamento, né? Para a secretarieda. As crianças com microcefalia, elas têm direito a receber o benefício de prestação continuada, né? O BPC. É, a microcefalia é uma deficiência. Quando ela está diagnosticada, ela está devidamente classificada como uma deficiência. E já temos beneficiários do BPC que adquiriram microcefalia genética, ou outro tipo de microcefalia, que já recebem. O importante é que esteja dentro do critério de renda. Seja diagnosticada a deficiência microcefalia e esteja associada à renda per capita de pelo menos um quarto, de um salário mínimo, que é a renda exigida para ter acesso ao benefício. Então, ele é um benefício constitucional, como a ministra já falou. Ele é um direito de toda pessoa com deficiência que esteja em um quarto, até um quarto de um salário mínimo. E no nosso plano, a nossa ideia é tentar criar um mecanismo que dê mais agilidade, porque dois anos, os primeiros anos de vida, fazem muita diferença para uma criança com deficiência. Então, nosso esforço no nosso plano é de dar agilidade no acesso a esse benefício. Ou seja, se a família estiver dentro do critério de renda e a criança tiver o diagnóstico, imediatamente a gente quer que ela tenha acesso ao benefício para que ele consiga dar mais agilidade no seu acompanhamento médico que vai ser necessário nos primeiros anos de vida. Tá. Temos agora uma pergunta de Murilo Lacerda, de Brasília, Distrito Federal. Como o Zika vírus é transmitido? E ele também pergunta se o governo vai distribuir repelentes. Bom, o Zika vírus, ele é transmitido pelo Aedes, né? Nós temos o Aedes aegypti e tem também o Aedes abo-pictus. O Aedes aegypti é o mais comum. São Paulo, né? Isso. No Brasil. E ele é transmitido através da picada desse Aedes aegypti, no caso a fêmea, né? Da picada desse Aedes aegypti de um mosquito que foi contaminado pelo vírus, né? E o mosquito, ele vai se contaminar exatamente picando uma pessoa que tem a doença. Então, dessa forma que é transmitido. Em relação aos repelentes, aí realmente enfatizando, né? Que o principal é o combate ao mosquito. O repelente, ele vai, ele é indicado principalmente para gestantes, né? Que está em uma articulação também com o MDS, gestantes que são atendidas por programas sociais do MDS, especialmente o Bolsa Família. Só que o importante é destacar que o principal é o combate ao mosquito. O repelente, ele vai repelir. O mosquito não vai picar a pessoa que está com o repelente, mas ele vai picar a do lado que está sem. Então, o repelente, ele é utilizado como uma medida complementar, uma proteção individual, que deve ser complementar a proteção coletiva, que é o combate ao mosquito. E ainda mais que ele dura um tempo curto, né? Isso, tem que ser a reaplicação, dependendo, tem várias empresas e vários tempos de duração que os repelentes, eles agem, né? Então, dependendo do tipo de repelente que se utilizar, às vezes ele dura duas horas, três horas, quatro horas, Mas aí tem que ser visto também essa questão, porque de tempos em tempos a pessoa tem que estar repondo e utilizando novamente o repelente, né? Para garantir a proteção. Tá. E, Eda, Virgínia Oliveira, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro também. Como os serviços de assistência social podem acompanhar as pessoas que tiveram filhos com microcefalia? É, isso é o que nós vamos estar criando os procedimentos. Nós temos dois serviços que dialogam diretamente com o acompanhamento familiar, que é o PAIF, do Serviço da Proteção Básica, e o PAEF, que é do Serviço da Proteção Especial. Então, a orientação que está sendo elaborada é no sentido de que essas famílias tenham prioridade neste acompanhamento direto, que sejam visitadas permanentemente e que a gente possa criar aí grupos que possam conviver e compartilhar essa experiência da vivência da deficiência e a gente possa estar encaminhando para o apoio à habilitação e reabilitação. Nossa preocupação com habilitação e reabilitação é que as unidades de saúde, elas não têm um número tão grande, são regionalizados, o serviço de reabilitação. Então, nós temos que pensar como que a rede de APAI, que já faz habilitação e reabilitação, inclusive conveniado com a saúde, possa absorver essas crianças e a gente aí consiga criar aí uma rede de proteção mais ampla para que essa família possa estar devidamente apoiada. Vanessa Fernando Mendonça, de João Pessoa, Paraíba. Como saber se a grávida está com o Zika vírus? Bom, como eu falei, 80% dos casos, eles podem ser assintomáticos. No caso da grávida, assim como qualquer outra pessoa, os sintomas são aqueles que eu falei. Pode dar uma febre baixa, manchas vermelhas no corpo, coceira, vermelhidão nos olhos. Então, ao identificar esses sintomas, a grávida tem que entrar em contato com seu médico para, inicialmente, pelas consultas pré-natal, ela não pode deixar de fazer as consultas pré-natal que já são indicadas. Mas nesse caso específico, ela identificando um desses sintomas, ela tem que procurar imediatamente seu médico para informá-lo dessa situação, para que ela possa ser acompanhada. E por fim, Eda, o Fernando Vaz, de São Paulo, São Paulo. Sabemos que o MDS está desenvolvendo um plano de enfrentamento à microcefalia e de combate ao Zika vírus. Como poderia, você poderia falar mais sobre isso? Poderíamos. Essa é a dimensão preventiva do plano. Uma coisa que nós estamos também, nesse desenho, criando a possibilidade de que alguns recursos que já estão no município, que são para trabalhar com as famílias, possam ser utilizados também pelos CRAS, em campanhas educativas, em material próprio do CRAS, que possa ser ampliado para o trabalho da comunidade. É claro que essa não é uma competência específica da assistência social, mas como nós estamos em território e temos uma dimensão preventiva, o que nós estamos solicitando é que cada CRAS se organize para no seu território ser essa força mobilizadora permanente no território de campanhas e de alternativas de atividades que possam ser na linha de educação sobre como evitar e como combater o vetor que é o mosquito. Então, isso é muito importante que o CRAS, ele quando entra no território, ele mapeia todos os bairros, ele tem ali toda uma situação. Então, se ele consegue ali fazer um movimento comunitário permanente de discussões, é comum também nos CRAS fazer ação social, ações de cidadania, e ela adquire vários nomes. Então, esse trabalho com a comunidade, ele seja fortalecido no sentido de criar mais forma de enraizar, de disseminar o conhecimento sobre o que é o vetor e as melhores formas de combater. Uma coisa que é muito importante é que, embora a gente esteja organizando uma forma de proteger as famílias que já estão com esses casos diagnosticados, é muito importante a tarefa da prevenção. Então, fortalecer o trabalho que a saúde vem puxando junto com a educação. Você imagina o potencial dessas escolas também, com tantos adolescentes, com estudantes circulando pelos bairros, fazendo campanhas educativas permanentes, com panfletos, com cartazes, com programa de rádio. Então, tudo isso é possível e a gente vai sugerir e recomendar que os nossos CRAS possam fazer isso de forma mais permanente. Bom, então, obrigada pelas explicações, Vanessa e Eda. E até uma próxima oportunidade. No próximo bloco, vamos falar sobre a portaria do MDS, que regulamenta o cofinanciamento federal do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Neste tema, falaremos sobre a transferência de recursos na modalidade fundo a fundo. Nós vamos a um rápido intervalo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Estamos de volta com a teleconferência do MDS sobre a microcefalia e a portaria do Ministério que regulamenta o cofinanciamento federal do SUAS. Neste bloco, vamos conversar sobre a portaria do MDS, número 113, de 2015. Nossas convidadas são Eda Castro, Secretária Nacional de Assistência Social do MDS, e Dulce Helena Martins, Diretora Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social. Bem-vindas duas, obrigada pela participação. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui falando com os técnicos, com os gestores, de um assunto assim de suma importância, nesse momento, para todo mundo que executa e que trabalha na oferta dos serviços e também na execução orçamentária e financeira dos fundos. É isso, então, nós fizemos a abertura inusitada do nosso primeiro contato do ano com os gestores, com a microcefalia, pela preocupação nacional. Mas o tema do bloco, ele é um tema de fundamental importância hoje para os nossos gestores municipais. Tenho certeza que a expectativa é grande em relação a essa teleconferência, para tirar dúvidas, para esclarecer qual é a melhor forma. Blocos, como disse a ministra, é uma alternativa para que a gente possa desburocratizar a forma de execução dos recursos da assistência social, dar mais agilidade, dar mais segurança para o município. Então, nós estamos recomeçando um tema muito importante. Bom, o SUAS é um sistema que foi idealizado para fornecer capilaridade e concretude à política pública de assistência social no Brasil. O seu financiamento ocorre por meio dos fundos de assistência social, possibilitando repasses regulares e automáticos na modalidade fundo a fundo. Então, a gente sabe que vai haver uma mudança no cofinanciamento federal. E, Eda, explica para a gente, antes de falar dessa mudança, como está estruturado atualmente esse cofinanciamento. É, hoje, desde que se implantou a Política Nacional de Assistência, que foram criados os pisos de financiamento da assistência social. Pisos fixos e pisos variáveis, o que significa a transferência federal para cada serviço. Então, nós tínhamos uma conta, que é o que está mudando hoje, é uma conta para cada serviço. Então, o serviço do PAIF era uma conta, serviço de convivência, outra conta. Então, cada serviço que o governo federal transfere recursos, ele ia para uma conta específica. E isso estava dificultando muito a vida do gestor municipal, porque, às vezes, ele tinha um bloco de despesas dentro da proteção básica, que ele não podia executar com os recursos que vinham dos serviços diferenciados. Então, ele estava com o recurso do PAIF em conta, precisando para alguma despesa da convivência, e não podia esse recurso circular entre os serviços. Então, agrupá-los em níveis de proteção e de gestão, ajuda ao município a ter mais flexibilidade no uso e na aplicação do recurso. O que não quer dizer, como disse a ministra, menos controle social. Porque vai continuar os mecanismos de controle social, eles vão continuar. E a importância do conselho acompanhar esse processo. Então, mudar para o bloco significa tirar aquele carimbo, piso, servir o recurso que vai, agora agrupa todos os serviços em um bloco, e os pisos ficam lá alocados e podem ser distribuídos, executados dentro das mesmas despesas daquele bloco. E, Ducelena, o que essa portaria traz de novidade para os seus, e no dia a dia dos gestores? Como a secretária acabou de dizer, ele vai dar uma liberdade maior no gasto do recurso. Mas, para que essa liberdade aconteça, é necessário que ele tenha um planejamento bem rigoroso. Porque a gente costuma dizer, você vai ter uma liberdade, a gente costuma dizer para os gestores, você tem uma liberdade de gastar esse recurso no tempo, mas também vai te exigir um planejamento também bem mais acirrado. Porque, como a secretária falou, como a ministra falou, não é que a gente vai perder o controle dessa execução. O controle vai continuar existindo. Então, o primeiro passo, o primeiro ponto que a gente diz, é tomar conhecimento dessa portaria. É o que a gente está fazendo aqui. Mas a portaria, ela foi publicada em 10 de dezembro. Então, já nós temos a portaria publicada, numa versão bem simples da leitura, no blog do Fundo Nacional, que é uma forma muito fácil de ser acessado. Eu costumo brincar e dizer que eu acho que sou a pessoa que mais acessa o blog do fundo. Porque nós temos muitas informações lá. Então, nós temos lá uma versão que é fácil de ler. Então, é hora de, nesse início do ano, em que os gestores, eles estão preparando o planejamento do exercício, é fazer uma leitura no grupo, junto com os técnicos. Os gestores e os técnicos se reúnam, façam uma leitura, tirem as dúvidas da portaria, vão, acessem os nossos sites, que lá nós temos materiais também, que complementam, que auxiliam também na interpretação. Hoje, nós já temos disponibilizado uma estrutura geral de um orçamento. Nós não temos como traçar minúcias, porque as linhas gerais do orçamento, de uma lei orçamentária, ela é dada numa lei 4.320, que ela vale tanto para a União, como estados e municípios. Mas nós temos os desdobramentos, os municípios, eles podem ter cada uma as suas especificidades. Quais foram as mudanças, as novidades que essa portaria trouxe? Então, a portaria, como nós já tivemos a oportunidade de falar, ela organiza, como a secretária Ieda falou, ela organiza os serviços nesses blocos de proteção. Então, essa foi a grande novidade. Então, hoje, mesmo que a gente vá fazer diversas ordens bancárias para uma mesma conta, crédito de uma mesma conta corrente, mas elas deverão ser utilizadas naqueles serviços que compõem o bloco. Então, o fundamental, voltando já na questão do planejamento, na hora de se planejar, é se planejar também pelo gasto do recurso no bloco, sem perder o foco, a meta que deverá ser cumprida. Então, nesse planejamento, os gestores, eles vão se reunir com os técnicos para fazer o planejamento da proteção social básica inteira, da proteção social especial de média complexidade toda e da proteção social especial de alta complexidade também inteira. Não se reunir para fazer o planejamento do serviço isoladamente, porque o gasto, ele vai ser um gasto que vai ser compartilhado. Então, ele faz a execução, ele faz o planejamento para executar o recurso do bloco na oferta dos serviços que compõem o bloco. Então, isso é uma grande mudança. Então, desde a Danobi, de 2012, que já previa esses blocos de financiamento, já havia uma expectativa e uma cobrança dos gestores. Então, agora, saiu a portaria que organiza e dá todo o direcionamento para que esse planejamento, ele ocorra e, no tempo, o gestor pode gastar o recurso de acordo com a sua necessidade e de acordo com o que ele planejou. Um exemplo simples que a gente pode dar é a questão de gasto com o pessoal. Então, o recurso durante o ano, ele era, no exercício, ele era vinculado àquele serviço. Se eu tinha um recurso para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, eu não poderia estar utilizando para pagar uma despesa decorrente da oferta do serviço do PAIF. Hoje, não. Hoje, ele pode fazer isso sem qualquer problema, desde que isso esteja devidamente planejado, planejado, justificado e a gente não perder também que toda a despesa dela deve ser justificada, deve ter um processo que autoriza a despesa. Então, essas são as grandes novidades. Então, nós teremos uma única conta por bloco. A proteção social especial, ela já vinha mais ou menos nessa lógica de, em relação à conta corrente, porque nós tínhamos duas contas corrente, uma para a proteção social especial de média e uma para a proteção social especial de alta complexidade. Mas existia a trava, o carimbo no serviço, que você não poderia estar utilizando o recurso de um serviço no outro. Na proteção social básica, a grande novidade é que a gente vai ter apenas uma única conta corrente para o bloco. Antes, nós tínhamos uma para os quatro serviços. Hoje, nós vamos ter apenas uma conta corrente. Então, o controle, o planejamento, ele deve ser bastante rigoroso para que não se perca essa possibilidade de utilizar e você não deixe nenhuma despesa que você pactou, que você tem meta a ser cumprida sem ser executada. Então, é de fundamental importância esse planejamento orçamentário financeiro, segundo a portaria. Sim, é muito importante. Alguns gestores, eles têm nos solicitado que a gente desse uma linha, uma linha geral de organização no orçamento, o que deve constar. Hoje, lá no MDS, a Secretaria Nacional, nós temos dentro do fundo um orçamento bastante simplificado. Hoje, foi bastante simples para a gente organizar os blocos já vinculados às ações orçamentárias. Mas nós, quando a gente olha o orçamento dos municípios, a gente vê que ainda é muito fragmentado. Então, desde o ano passado, a gente vem trabalhando em todas as oportunidades que eu tive de estar nos encontros regionais do Congemas. A gente chama agora também o pessoal para participar dos encontros regionais, do encontro nacional. Então, nesses locais onde nós tivemos a oportunidade de participar, nós já levamos, olha, gente, a portaria de blocos, ela vai sair a qualquer momento, vai sair. Então, nós levamos já como modelo, uma estrutura já mais simplificada de orçamento. Porque isso flexibiliza também. Porque se você tiver uma possibilidade maior de executar o seu recurso, mas seu orçamento estiver engessado, a sua execução vai estar comprometida. Então, nós fizemos lá, já disponibilizamos lá no blog do fundo, uma estrutura geral de um orçamento. já separando, né, como que facilitaria, vai facilitar essa execução. Então, quem tem possibilidade de fazer um ajuste no orçamento este ano ainda, no ano passado a gente já alertou para isso, em vários encontros. Quem puder fazer este ano, o que puder fazer este ano, seria muito interessante fazer. E quem não conseguir fazer nenhum ajuste no orçamento, ele vai ter que pegar o seu orçamento, vai ter que pegar aquilo ali que está na sua lei orçamentária e ir vinculando aos blocos. Então, para ele tentar não se perder na questão orçamentária. E ir aos poucos também desvinculando este ano, descarimbando também nesse orçamento, na medida do possível, já trabalhando com os tribunais de contas do Estado, nos municípios também, com controle, para quando chegar em maio, junho, que começar a fazer o orçamento de 2017, ele já adaptar o orçamento para, na lógica da organização dos blocos. Até para que não caracterize, em momento nenhum, desvio de finalidade, onde o gestor vai ter várias ações orçamentárias, vários projetos, atividades, sendo utilizados em uma gama de serviços, que não necessariamente vai estar dentro daquela finalidade que ele colocou no orçamento dele, caso ele tenha amarrado muito, engessado muito o seu orçamento. E, Eda, você gostaria de destacar, reforçar mais alguma coisa nesse bloco? Sim, na verdade, nesse momento de se reunir, cada município, eu sugiro que chame o contador, chama a Secretaria de Planejamento Local, se tem a controladoria, chama esse pessoal todo, porque ela é uma norma e ela precisa, às vezes, de ações, como disse a do Celena, de fazer uma reorganização do seu orçamento municipal, para poder ficar mais fácil do secretário, ele manusear e executar essas despesas. Então, a dica que nós deixamos, já nos despedindo dos gestores, trabalhadores, é que leiam essa portaria atentamente, se junte com a equipe do município, a equipe de contabilidade, a equipe financeira do município, para viabilizar e a gente, esse ano, experimentar se realmente foi a melhor forma e, quem sabe, aperfeiçoar ainda mais. Porque há uma demanda dos gestores de que a proteção de média e de alta também possa se agrupar. Então, é um futuro que pode vir, vai depender muito do acerto agora. Bom, Ieda, do Celena, muito obrigada pela presença, pelos esclarecimentos. A gente vai fazer mais uma pausa e daqui a pouco a gente volta. E você, não saia daí. Até já! Estamos de volta com a teleconferência do MDS. Nosso debate deste bloco é a portaria do Ministério que regulamenta o cofinanciamento federal do SUAS. Conosco aqui no estúdio, Alan Silva, assessor do Fundo Nacional de Assistência Social e Fábio Santos, também assessor do Fundo Nacional de Assistência Social. Sejam bem-vindos. Obrigada por poder recebê-los. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e estendo os meus cumprimentos aos telespectadores, em especial aos gestores da assistência social, tanto estaduais quanto municipais. Alan? Prazer estar aqui de novo com vocês para debater esse tema tão importante que vai mudar a lógica da execução da despesa no sistema de assistência social. Também estendo os meus cumprimentos aos conselheiros que estão nos assistindo. Também com a nova portaria, eles vão ter um papel extremamente importante no monitoramento da execução desse recurso e no apoio também à gestão municipal ou estadual. Bom, Fábio, com a publicação dessa portaria do MDS, o que mudou no ciclo do planejamento do plano de ação? A principal mudança no plano de ação foi a inclusão da suspensão de repasses para aqueles gestores, no repasse de recurso, para aqueles gestores que não concluam o preenchimento do plano de ação. Assim como os conselhos de assistência social que não emitem seu parecer eletronicamente. essa suspensão se dá a partir do término do prazo de preenchimento do conselho e o município retorna a receber recursos assim que essa pendência seja assinada. Ou seja, assim que o gestor e o conselho terminem o seu preenchimento. Então, tem uma forma de estimular o pessoal a fazer o plano de ação, né? Isso, isso. Que é de fundamentar a importância. Exatamente. Antes dessa portaria não existia nenhuma regra, nenhuma sanção àquele gestor que não executava o preenchimento desse instrumento de planejamento. A própria Dulce falou no bloco anterior o planejamento para essa portaria a partir dos blocos de financiamento é fundamental. E Alain, houve alguma mudança na forma de execução dos recursos por parte dos gestores? Sim. Para além das mudanças já noticiadas nos outros blocos houve algumas questões importantes na execução do dia a dia do gestor municipal ou estadual. Uma delas é a aplicação automática dos recursos. Nós conseguimos evoluir para um ponto que se fosse na lógica anterior seria glosado na prestação de contas pelo gestor que não deixou de aplicar o recurso durante 15 dias, um dia ou às vezes alguns meses. Agora não. O gestor municipal é importante que ele planeje que ele cuide efetivamente do recurso. Mas caso ocorra algum problema a instituição financeira oficial que é responsável pelo geramento das contas do sistema de assistência social realizará essa aplicação automática do recurso evitando qualquer problema futuro e o mais importante permanecendo com o valor do recurso para a execução futura. Outra questão extremamente importante como já foi dito existe uma maior liberdade mas isso não significa que o controle vai ser mitigado em razão dessa liberdade. nós conseguimos que a execução desse recurso também ocorra exclusivamente em meio eletrônico. O que isso significa? O gestor municipal e estadual para executar o recurso ele vai ter que identificar a empresa que ele está realizando o pagamento ele vai ter que identificar no caso de pagamento de pessoal o que ele está recebendo aquele recurso para facilitar o monitoramento tanto por parte do Conselho Municipal de Assistência Social quanto por parte dos órgãos de controle pelo próprio Ministério. Outra questão que apareceu nessa portaria foi a clareza quanto aos tipos de devoluções nos momentos que ela ocorre. Um exemplo é a devolução à própria conta do exercício a conta vinculada aberta pela instituição financeira e pelo Fundo Nacional. O gestor, ele mesmo já identificou que ele fez alguma coisa errada durante o exercício ele entra em contato com o Fundo Nacional o Fundo Nacional atualiza o valor a ser devolvido ele pode devolver não mais para o Fundo Nacional durante o exercício de execução mas para a própria conta ocorrendo também um refinanciamento da política pública que o recurso voltando para o Fundo Nacional o recurso iria voltar para o Tesouro e não seria aplicado naquele momento para a população. Fora isso tem outras medidas como a compensação dos valores. Então o Fundo Nacional ao analisar a prestação de contas ou o próprio gestor identificando uma irregularidade ou o Conselho depois do exercício de referência da execução ele pode solicitar que o valor glosado seja compensado em parcelas futuras para que ele consiga continuar executando o serviço com a qualidade que se espera. Outra questão extremamente importante com relação a regra de execução é que nós demos a liberdade com relação a execução do recurso do financeiro mas existe ainda a questão da obrigatoriedade de toda a execução física das metas pactuadas com o gestor federal. Caso o gestor por exemplo não utilize todo não execute algum serviço durante o exercício ou não utilize o recurso ele também está passivo de punições glosas de valores e etc. E o que que essa portaria Fábio ela disciplina com relação a reprogramação dos recursos? Bom a reprogramação a partir dessa portaria ela foi dividida em três em três tipos de reprogramação uma reprogramação específica para os blocos de financiamento que são referentes aos serviços sócio-assistenciais uma exclusivamente para os programas e projetos e outra para os blocos de financiamento de apoio e gestão ou seja o IGD Bolsa Família e o IGD do Sistema Único de Assistência Social é importante lembrar que no caso dos serviços a reprogramação é automática ou seja restou o recurso dos saldos dos blocos de financiamento dos serviços no final do exercício o gestor ele deve fazer essa reprogramação caso não aprovada pelo Conselho o recurso ou será devolvido ao Fundo Nacional ou ele deverá fazer a compensação que o Alan comentou na última pergunta caso também haja uma descontinuidade nos serviços o CRAS deixe de funcionar durante um período ou o CRAS algum dos equipamentos ou serviços deixe de operar esse recurso referente àquele tempo em que o equipamento ficou fechado ficou sem funcionamento ele também deve ser devolvido ou o recurso compensado referente àquele tempo em que ele esteve fechado compensado nas parcelas seguintes nos repasses seguintes quanto aos programas e projetos eles devem ser reprogramados todo final de ano até o limite da vigência de cada programa cada projeto específico e com relação ao índice de gestão os blocos de financiamento dos índices de gestão esses também devem ser reprogramados ao final do exercício com a aprovação dos conselhos de assistência social e sobre a prestação de contas houve alguma alteração? sim a primeira delas que vai impactar também no cotidiano do gestor é que no caso da prestação de contas do índice de gestão descentralizado do sistema de assistência social caso o gestor não apresente prestação de contas no período estabelecido e o conselho não forneça parecer de aprovação o recurso para o índice de gestão do SUS será suspenso até que ocorra isso é bom esclarecer que o conselho ele não está obrigado a fornecer parecer favorável o conselho muitas das vezes ele fornece parecer desfavorável ou demonstrativo que é essa peça de informação retorna para o gestor para ajuste ou para devolução de recursos a conta do GTSUAS para depois para a posterior avaliação do conselho o que nós estamos querendo aqui com essa medida é dar integridade e conformidade aos repasses desse sistema com relação a processão de contas de serviços programas essa portaria trouxe mais clareza quanto aos procedimentos inclusive procedimentos internos do Fundo Nacional quando a processão de contas vai ser aprovada em quais situações em quais situações a processão de contas vai ser aprovada com o Ressal em quais situações a processão de contas vai ser reprovada e até as situações em que a processão de contas já foi reprovada e em qual momento que o gestor e para quem o gestor tem que encaminhar a documentação ou devolução antes que chegue por exemplo ao Tribunal de Contas da União Com a mudança analógica desse financiamento como é que ficará a questão da apuração dos saldos da portaria de 2014 Alain Bem, a apuração da portaria 36 ela vai ser sentida de fato a modificação pela portaria 113 que é a portaria do bloco de financiamento a partir da apuração de abril de 2016 Antigamente a apuração ocorria por nível de proteção social no caso proteção social básica proteção social especial com a mudança da lógica de financiamento houve na proteção social especial uma ruptura certo da proteção com relação ao cálculo tão somente ao cálculo do índice de suspensão de recursos que passará a ser calculado um índice para a proteção social básica para o bloco da proteção social básica para o bloco da proteção social de média complexidade para o bloco da proteção social de alta complexidade isso também venha facilitar com que o gestor tenha um planejamento mais fidedigno também com a execução então tanto a portaria 113 que é a execução do dia a dia do gestor quanto a portaria 36 que apura o índice de suspensão de recursos quando o recurso a execução do gestor o planejamento não está adequado ele começa a acumular o recurso está andando de forma paralela ou seja as normas estão idênticas com relação à execução e a apuração dos índices tanto com relação à suspensão quanto com relação à execução do recurso e Fábio o gestor ele poderá executar diretamente os recursos na conta corrente da portaria de 2015 que ainda possuem saldo? sim eles podem ainda executar esse recurso dentro das contas antigas ou seja anteriores à entrada em vigor da portaria 113 é preferível é recomendável que o gestor não faça essa execução que ele faça ou repasse as novas contas conforme instrução feita num ofício circular expedido pelo Fundo Nacional no dia 21 de janeiro e também conforme as instruções que a gente divulgou dentro do nosso blog do Fundo Nacional que é blog.mds.gov.br barra FNAS Lá o gestor vai encontrar todas as informações necessárias para fazer a transferência dos recursos das contas antigas para as novas contas mas a portaria em si ela não faz nenhuma vedação quanto a execução dentro das contas antigas o que o gestor deve se alertar é o prazo de 120 dias para executar essa transferência ou a utilização dos recursos das contas antigas caso reste saldo nas contas antigas depois dos 120 dias a contas do dia 21 de janeiro o gestor poderá terá os recursos os repasses bloqueados ser suspensos Bom, Fábio Alan muito obrigada pelas explicações e pela presença aqui nesta teleconferência Eu que agradeço a oportunidade de estar explicando elucidando alguns pontos importantes da nova portaria para os gestores para os conselheiros e para a população de um modo geral Também agradeço a presença e convido a todos a buscar informação no Fundo Nacional de Assistência Social e também no nosso blog que é extremamente importante principalmente nesse primeiro momento de aprendizagem com relação a nova lógica de execução no sistema de assistência social Mais uma vez obrigada O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece a sua audiência e a parceria com a NBR Nós ficamos por aqui lembrando que as dúvidas podem ser esclarecidas pela Central de Relacionamento do MDS no telefone 0800 707 2003 Até a próxima Música 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 Música